O primeiro camarote confirmado no BBB 24 é o extraordinário cantor MC Bin Laden. Ele já tinha aparecido aí em várias listas e acho que o MC Bin Laden entrou nesse BBB para anunciar o seu novo nome artístico. Ele já tinha falado aí no final do ano passado que ele queria mudar de nome, né? Porque o Bin Laden aí não pega bem, né? Parece que ele não conseguiu nem entrar nos Estados Unidos aí com esse nome de MC Bin Laden. Então eu acho que o que ele quer é que a gente conheça aí o novo nome artístico dele e vai usar o BBB 24 para ser essa plataforma. Tá aí cumprindo a cota dele, né? De MC, de funkeiro. Ano passado a gente teve MC Guimeu. Espero que esse ano MC Bin Laden faça uma boa representação aí dessa turma dos funkeiros. Desejo boa sorte. Eu acho que ele vai ser bem tranquilão pela apresentação dele. Ele parece ser um cara bem suave. Então vamos lá, né? Quem sabe? Será que vem uma planta aí? Essa escalação chama a atenção por dois fatores. Recentemente viralizou no TikTok uma carta do terrorista Osama Bin Laden. O fato teve grande repercussão e fez muita gente se tocar que o público mais jovem não conhece direito a história do terrível atentado de 11 de setembro em Nova York. Fico me perguntando, será que a Globo chamou o MC de olho nessa trend? É uma questão, no mínimo, curiosa. Outra coisa relevante é que também viralizou recentemente um vídeo do próprio MC Bin Laden com seus amigos tecendo muitos elogios para a atriz Bruna Marquezine. Quando eu vi aquilo, sabia que ele estaria no BBB. Todo mundo lembra como a Marquezine foi importante para Manu Gavassi na temporada de 2020? Será que ele quis o apoio da protagonista de Bisouro Azul? Estou muito curioso com essa participação e espero que ele faça assim como Boca Rosa, que aproveitou o holofote para se tornar simplesmente Bianca, e o Fred Desimpedidos, que se tornou Bocorroso durante sua temporada. Está tranquilo e está favorável para MC Bin Laden finalmente mudar de nome. Mas, ó, achei que ele foi prejudicado, hein? Porque ele veio logo depois de Lady Ellen, a primeira pipoca que chegou arrasando. Ela roubou a cena. A gente estava ansioso para ver. E aí veio depois o Bin Laden, depois da Lady Ellen, que tinha aquela energia toda. Eu acabei gostando mais da pipoca do que do camarote. Uau!